Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula 1.10, fazia tempo que eu não publicava a aula, né, sobre sistemas de equação do primeiro grau. Essa aula surgiu de uma dúvida que uma inscrita no canal, a Milena Reis, ela pediu a solução desse sistema aqui. Ela não é uma questão de concurso, não é uma questão que caiu nenhum certame, mas como a dúvida dela é de muita gente, eu resolvi gravar esse vídeo baseado em uma aula com a dúvida dela. Milena, muito obrigado pela sua sugestão, ok? Eu vou agora disponibilizar, não, vou explicar para vocês como a gente vai resolver isso aqui. Parece complexo, mas não é. Eu só preciso que vocês prestem atenção. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal Matemadicas. Temos vídeos às terças e quintas, toda vez, ou aula ou questão, nesse caso é uma aula, então não deixe de se inscrever para que você não perca, ok? Como que vão a aula sem mais delongas? Isso é bonito falar, né? Todo mundo fala, eu também vou falar. Opa, a caneta enroscando. Vamos lá, é o seguinte. Como que a gente vai resolver esse treco aqui? Primeiro de tudo, vamos chamar essa equação, por que a equação? Porque tem uma igualdade, tá vendo? Então, ó, essa equação é a equação número 1 e essa equação é a equação número 2. Vamos dar nome para elas. Quando a gente fala em sistemas, é porque tem um pedaço aqui e um pedaço aqui e uma depende da outra. Por que? A gente tem X aqui e Y aqui. Aqui também, ó, tem X e Y. Então, se a gente conseguir isolar uma letra, a gente joga aqui e vice-versa. Só que essas equações, elas não estão com uma cara muito legal. Por que, volto a dizer, por que que é uma equação? Equação vem da palavra igualdade. É só porque tem isso aqui. E por que que é do primeiro grau? Porque o expoente, a potência que está nas incógnitas, X e Y, em todos eles, é 1. A gente não vê, mas está 1 aqui. Se fosse a equação do segundo grau, estaria o número 2 aqui e assim por diante. Então, vamos resolver esse negócio. Primeiro de tudo, a gente vai pegar a equação número 1. E agora, eu vou dar uma organizada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo que tem letra para o lado esquerdo, tudo que não tem letra para o lado direito. Vai ficar 3X. Caiu. Esse Y está aqui desse lado, vai passar para lá. Como ele está positivo, ele passa negativo. Menos 4, mais 20, porque esse 20 estava negativo, passou para cá, ficou positivo. E o menos 4 já estava aqui. Agora, vamos fazer as contas que a gente consegue. Vai ficar uma coisa menos feia do que isso aqui. Vai ficar 3X menos Y, menos 4, mais 20. Pense em dinheiro. Você tem 4 reais para pagar. E uma conta com 4 reais para os que você pague. Você tem 20 reais no bolso, você pagou essa conta de 4 reais, sobrou 16. Então, essa equação número 1 ficou essa daqui. Ficou mais bonito, né? O 3X menos Y igual a 16. Pronto. Mas, é menos feio do que esse negócio. Agora, vamos ver essa daqui, a número 2. E agora, vamos dar uma trabalhada nos números e nas letras aí, para que fique com uma cara parecida com essa daqui. Vamos colocar... Perceberam que eu coloquei a letra X aqui, a letra Y aqui e um número sem nada. Vamos deixar ele igual. Como que a gente sai de um negócio feio desse aí? Como tem fração aqui, fração aqui, fração aqui, ou qualquer que seja a fração, vamos tirar o MMC desses três números. 3, 2 e 6. Se você não sabe tirar o MMC de 3, 2 e 6, clica nessa letra aí, que eu te ensino com uma aula à parte. Então, o MMC de 3, 2 e 6 vai dar 6. Então, a gente pega essa equação, ou essa igualdade, e faz assim, ó, 6 e 6. Aí, vai ficar a mesma coisa, como se a gente estivesse somando frações. Vai ficar o seguinte, 6 dividido por 3 dá 2. E aí, esse 2 passa multiplicando a parte de cima. É dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra disso? É essa regra. Então, vai ficar 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, passa lá para cima, que multiplica tudo aquilo ali em cima. Ficou isso aqui. 6 dividido por 2, 3. Aí, o 3 vai multiplicar aqui em cima. 3 vezes isso aqui. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes x é x, ou 1 vezes x. Como a gente tirou o MMC e deu o MMC igual aqui e igual aqui, claro, né? Porque é uma igualdade, uma equação. A igualdade é igual a um espelho. Imagine que você está se olhando no espelho, aí você tira o chapéu da sua cabeça. E você está de chapéu, claro. Você tira o chapéu da sua cabeça. Se você tirou o chapéu da sua cabeça, o que acontece com o chapéu do espelho? Ele é tirado da cabeça, menos que o seu espelho não é. Vamos lá, vamos pensar. Então, como a gente tem o 6 dividindo aqui e o 6 dividindo aqui, está dividindo tudo dos dois lados, a gente pode cortar esse 6. O 6 sumiu. Então, vamos continuar agora fazendo isso aqui. Vai ficar 14x, ou 14 mais isso aqui. Só vou copiar essa parte de cima. 1 vezes x é x. Isso aí. Agora, vamos fazer uma distributiva. Isso aqui vai multiplicar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui vai multiplicar isso aqui. E isso aqui vai multiplicar esse cara aqui. Fazendo essa distributiva, a gente vai encontrar uma equação do primeiro grau parecida com essa daqui, só que um pouco mais extensa. Vai ficar 14 vezes x, 14x. 14 vezes 1, mais 14, igual 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 2, menos 3 vezes menos 2, menos 6, mais x. Se você tem dúvida em regra de sinais, clica nessa letra aí que tem uma aula disso também. Aqui eu fiz rapidinho, mas aqui eu te explico com calma. Agora sim, vamos fazer igual o que a gente fez aqui. Tudo que tem letra para o lado esquerdo, tudo que não tem letra para o lado direito. Então vai ficar... Olha os fogos, 14x. Já está desse lado. A gente tem letra aqui, esse 3y está positivo. Ele vai passar para cá, negativo. O que mais tem letra aqui? Esse x está positivo, vai passar para cá, negativo. Igual, agora, o que que já tem desse lado aqui, sem letra? Menos 6. E o que que tem aqui sem letra? Esse 14. Só que ele está positivo, ele passa para cá, negativo. Ficou isso aqui. Agora vamos somar o que a gente consegue. A gente consegue fazer essa conta aqui, ó. 14x menos x e menos 6 menos 14. Então vai ficar 14x menos x, ou seja, você tem 14 e tira 1. Vai ficar 13x. Esse 3y aqui não está ajudando em nada, mas a gente tem que copiar ele. Menos 3y igual. Menos 6 com menos 14, ó. Você tem uma dívida de 6 reais. Volta lá no lugar para comprar alguma coisa e continua. E compra mais coisa, mas você aumenta a sua dívida. Vai ficar menos 6 com menos 14, vai ficar menos 20. Está com dúvida nessas coisas de sinais e frações e tudo? Os links dessas, entre aspas, dúvidas, possíveis dúvidas, estão aqui na descrição do vídeo. Ok? Agora ficou uma coisa mais amigável. Por quê? Essa primeira equação virou isso aqui. E essa segunda equação virou isso aqui. Vamos organizar aqui? 3x menos y igual a 16. 13x menos 3y menos 20. Ok? E aí, como que a gente resolve esse tipo de problema? Agora sim, a gente só organizou, veio para cá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar uma... Existem alguns métodos. O que eu, às vezes, faço nos exercícios são dois. Ou pela soma ou subtração, que é o que eu vou resolver aqui. Ou pela substituição. Pela substituição, eu resolvi nessa questão. Clica nessa letra aí, que nessa questão eu fiz pela substituição. Então, é um outro método de solução de problema. Clica aí, que você vai entender. Agora eu vou fazer por soma ou subtração. Tanto faz. A gente vai somar essas duas, uma com a outra. Mas, o intuito dessa soma é que suma uma dessas duas incógnitas. O que a gente pode fazer para sumir uma dessas duas incógnitas? A gente pode... Olha a letra y aqui. Se a gente tivesse aqui mais 3y, a gente poderia cortar com esse menos 3y. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa equação de cima. Multiplicar por menos 3. Então, a gente vai multiplicar. Vou colocar aqui, para você não se confundir com x. Eu vou multiplicar por menos 3. Vai ficar o seguinte. Menos 9x. Menos 3 vezes 3x. Menos 9x. Mais. Menos com menos dá mais. 3y. 3 vezes y. 3y. Menos com mais. Dá menos. 3 vezes 16. 48. E aqui, a de baixo, a gente só copia. Vai ficar 13x menos 3y igual a 20. E aqui, a gente pode somar uma com a outra. Vamos somar a equação de cima com a equação de baixo. E a gente vai perceber que esse y vai sumir. E vai ficar só em função de x. Vai ficar... Menos 9 mais 13, ou seja, 13 menos 9, eu tenho 13 reais no bolso. Eu tiro 9, fica 4x. Mais 3y menos 3y dá 0. Esse com esse dá 0. Ou seja, sumiu. Cortou esse com esse. Menos 48 com mais 20, ou melhor, olha o 20 aqui. Está menos 20 aqui, hein? Aqui é menos 20 também. Então, é menos 48 com menos 20. Vai ficar menos 68. Ok? Menos 68. Agora, a gente tem 4x mais 0 igual a menos 68. É só. Tudo que tem x pelo lado esquerdo, tudo que não tem pelo lado direito. Mas já está aqui. Então, vai ficar 4x menos 68. Virou uma equação com uma incógnita. Então, esse 4x está multiplicando e vai passar dividindo. Vai ficar menos 68 dividido por 4. Menos 68 dividido por 4, isso vai dar menos 17. Então, o nosso x é menos 17. Agora que a gente tem o nosso x menos 17, a gente vem aqui, nessa equação. Ou, nessa equação, que é igual, ou nessa equação, tanto faz qualquer uma delas, e substitui o x por menos 17. Vamos pegar essa daqui, vai ficar, vou passar essa daqui para cá, que é a mesma que essa. 3x menos y igual a 16. O nosso x vale menos 17. Vai ficar 3 vezes menos 17, menos y igual a 16. 3 vezes menos 17 dá menos 51. Menos y, 16. Vou passar para cá. Tudo que tem y para o lado esquerdo e tudo que não tem para o lado direito. Vai ficar menos y, essa aqui, hein? Igual a 16 menos 51. Ou melhor, ó, menos y já tem desse lado. 16 já está positivo. 51 que está negativo passa positivo. É só fazer essa conta. Menos y é 16 mais 51 é 67. Só que tem esse y negativo. Para que a gente faça ele ficar positivo, é só multiplicar por menos 1. Vezes menos 1. Y é igual a menos 67. E aí a solução dessas equações aqui. O x vale menos 17 e o y vale menos 67. Ok? Espero que você tenha entendido todas as passagens aí, para que você não se perca na solução. Se você se perdeu em algum lugar aqui, e a solução está toda na lousa, é só voltar ao vídeo e ir com calma. Esse aqui é um método. Método da adição para a solução de sistemas. Se você entendeu direitinho, vê na questão que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, está por substituição. Mas sai também por equação, pela soma ou subtração de equações. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá um joinha, clica em gostei aí, compartilha esse vídeo e vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Não se perca aqui no meio do caminho, que pode ser por sinal, por qualquer outra coisa. Ok? Muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui, mais uma vez, se você está no Matemadicas, até a próxima aula. E não deixe de se inscrever no canal. Ok? Tem vídeos nas terças e quintas. Até daqui a pouco. Até a próxima aula. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.